A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 43 a 45 Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, presta bem atenção as palavras que vou dizer. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Até hoje temos medo de fazer algumas perguntas. E quando fala de sofrimento e de morte, os discípulos de Jesus daquele tempo e muitos de nós também ficamos apavorados. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E não podemos esconder este anúncio do mistério da dor, do mistério da cruz. Seria defraudar a verdade, negá-la e enganar as pessoas. E as pessoas precisam receber o anúncio da verdade. Dizer alguém você não vai sofrer, dizer alguém nada incomoda, incomoda sim. A chave da nossa vida cristã não é dizer nada me incomoda, dizer pare de sofrer, é dizer saiba enfrentar as dificuldades, saiba lutar para vencê-las e tenha certeza da força que nasce justamente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. é a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL